Oi pessoal, como vão? Meu nome é Daniel, eu sou pesquisador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, o FGVSES, e esse é mais um vídeo do curso Biodiversidade e Finanças. O vídeo de hoje trata dos acordos internacionais sobre biodiversidade e está dividido em três blocos. No primeiro, vamos ver um breve histórico das conferências internacionais sobre biodiversidade. No segundo bloco, vamos tratar das principais decisões derivadas dessas conferências e do posicionamento do Brasil em relação a elas. E no terceiro e último bloco, vamos passar por como estão essas negociações nos dias de hoje. Vamos então começar pelo histórico. Com uma resposta à crise da biodiversidade, de que tratamos no vídeo anterior, no fim dos anos 1980, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, criou um grupo de trabalho para tratar desse tema. Depois de alguns encontros, o grupo sugeriu criar uma Convenção Internacional para a Conservação da Biodiversidade. Para isso, o grupo continuou promovendo encontros entre lideranças especialistas e chegou a um texto que convencionava ações para a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica do planeta. Em maio de 1992, o texto final foi debatido em uma conferência realizada em Nairobi, no Quênia, onde líderes globais procuraram chegar a um acordo conhecido como Convenção sobre Diversidade Biológica, ou CDB. O texto acordado foi para assinatura no mês seguinte, em um dos eventos internacionais mais importantes quando se trata da questão ambiental, a Rio 92, oficialmente chamada Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Assim, a Convenção sobre Diversidade Biológica entrou em vigor em 29 de dezembro de 1993, se fundamentando em três bases. A definição de compromissos globais pela diversidade, que consiste na própria Convenção, estimular o uso sustentável dos componentes da diversidade biológica e repartir os benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos de maneira justa e equitativa. A partir de 1992, a CDB passou a funcionar e construir os acordos que conhecemos hoje. O principal espaço de governança da CDB são as Conferências das Partes, ou COP, realizadas bianualmente em diferentes partes do mundo. As copies sobre biodiversidade não devem ser confundidas com as copies sobre clima, que também são conferências de Estados-membros das Nações Unidas, mas que tratam de outro assunto, as mudanças climáticas. A COP sobre biodiversidade, mais recente, foi a 15ª Conferência das Partes, realizada em dezembro de 2022, em Montreal, no Canadá. Ela é conhecida como COP15. As copies de biodiversidade reúnem assuntos que dizem respeito à biodiversidade de maneira mais direta, mas também abarca temas que, de alguma forma, se relacionam com o uso de recursos genéticos e o futuro da vida em todas as suas formas no planeta, tais como biossegurança, erradicação de espécies exóticas e invasoras, uso justo de recursos fitogenéticos e objetivos internacionais de conservação e restauração da biodiversidade. No próximo bloco, vamos tratar de decisões relevantes nessa agenda global, que vem sendo desenvolvida desde o final dos anos 1980. Entre os assuntos debatidos nas COP e nos últimos anos, vamos destacar três decisões importantes para compreender o atual estado do debate internacional e as perspectivas de atuação para agentes privados. Primeiro, as diretrizes de BOM sobre o acesso a recursos genéticos. Segundo, o protocolo de Nagoya. E terceiro, o plano estratégico para a biodiversidade de 2011 a 2020, incluindo as metas de biodiversidade de Aixi. As diretrizes de BOM recebem esse nome porque foram adotadas na COP 6, realizada em 2002. São diretrizes para o acesso a recursos genéticos e distribuição equitativa e justa dos benefícios derivados de sua utilização. As diretrizes de BOM estão articuladas ao artigo 15 da CDB, em que é reconhecido o direito soberano dos estados sobre seus recursos naturais e a autoridade para determinar o acesso a recursos genéticos. Essas diretrizes se destinam a auxiliar governos a adotar medidas para regulamentar e gerir o acesso e o compartilhamento de benefícios do uso de recursos genéticos, como, por exemplo, o uso de determinado princípio ativo em um fármaco ou cosmético, ou o uso de uma espécie nativa para a exploração comercial. As diretrizes de BOM são voluntárias, mas vêm sendo reconhecidas como um desdobramento importante da Convenção de Diversidade Biológica. Para instituições financeiras e agentes privados, as diretrizes de BOM oferecem apoio na negociação dos contratos de acesso e repartição de benefícios, tais como o consentimento prévio fundamentado e termos acordados mutuamente entre as partes envolvidas. Outra decisão que vale mencionar aqui e que também trata do acesso a recursos genéticos e a repartição justa é o protocolo de Nagoya. Criado na COP10, realizado em 2010 em Nagoya, no Japão, o protocolo entrou em vigor em 12 de outubro de 2014. O seu objetivo é a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, levando em conta os direitos implicados sobre esses recursos, as tecnologias usadas para explorá-los e, este é um ponto importante, o financiamento adequado e a distribuição dos ganhos alcançados. Assim como as diretrizes de BOM, o protocolo de Nagoya também se relaciona com o artigo 15 da CDB. O protocolo aplica-se, ainda, ao conhecimento tradicional associado aos recursos genéticos compreendidos no âmbito da Convenção e aos benefícios derivados da utilização desse conhecimento. Por fim, vamos falar do Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020. Ele foi aprovado na mesma COP10, em Nagoya, definindo uma estrutura abrangente não apenas para convenções relacionadas à biodiversidade, mas para todo o sistema da ONU e para parceiros públicos e privados envolvidos no desenvolvimento de políticas que podem vir a afetar a biodiversidade. Em linhas gerais, a ideia do Plano Estratégico é que ele se desdobre em estratégias nacionais de biodiversidade, periodicamente revisadas e atualizadas pelas partes que assinam um acordo. Conforme acordado, até 2015, cada parte desenvolveu e começou a implementar um Plano de Ação Estratégico Nacional para a Biodiversidade, visando atender às metas debatidas na conferência. Essas metas ficaram conhecidas como as metas de biodiversidade de Aixi para o período de 2011 a 2020. Entretanto, nenhuma das metas de Aixi foi atingida totalmente no final de 2020. Suas determinações foram substituídas no final de 2022 pelo marco global da biodiversidade, de que trataremos adiante ainda neste vídeo. Ela é tratada também na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada em 2015 pelos membros da ONU em substituição aos antigos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, os ODM. Essa agenda se traduz na adoção de novos objetivos, os ODS ou Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ao todo, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que se desdobram em 169 metas. No que tange a biodiversidade, vale destacar o Objetivo 14, Conservação e Uso Sustentável dos Oceanos, dos Mares e dos Recursos Marinhos para o Desenvolvimento Sustentável. E também o Objetivo 15, proteger e recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Os ODS vêm guiando decisões tanto para Estados-nação como para agentes privados. Esses acordos e decisões não esgotam o debate internacional sobre biodiversidade, mas podemos dizer que muito do que vem sendo trabalhado em termos de políticas públicas e de práticas no setor privado é um movimento que acompanha essa agenda global. Vamos agora ver como o Estado brasileiro se comportou em relação a esses acordos. O Brasil continuou seus esforços de conservação logo depois da realização da primeira COP da biodiversidade e da Rio 92. Em 1994, o governo brasileiro criou o Programa Nacional de Diversidade Biológica, o PRONABIO. E em 1998, a CDB foi ratificada pelo Brasil através do Decreto 2.519. Em 2003, foi criada a Comissão Nacional da Biodiversidade, a CONABIO, que modificou o PRONABIO e atualizou seus objetivos, agora dando foco à promoção e implementação dos compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito da CDB. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, as iniciativas brasileiras para a proteção da biodiversidade eram baseadas em um conjunto de programas, projetos e instrumentos legais, sobretudo conduzidos por órgãos ambientais do poder público. Isso perdurou até 2010, quando o Brasil se engajou no processo de internalização das metas de Aixi, gerando assim a necessidade de elaborar uma nova estratégia nacional. O processo de elaboração da nova estratégia envolveu a articulação entre atores sociais do setor público, do privado e do terceiro setor, além de representantes de movimentos sociais. Os fóruns de debate organizados para a criação dessa nova estratégia se pretenderam participativos e resultaram, primeiro, na definição das metas nacionais de biodiversidade de 2011 e 2020, que estão expressas na resolução do CONABIO nº 6, de 2013. As metas nacionais têm a finalidade de parar e reduzir as causas fundamentais da perda da biodiversidade no Brasil. Segundo, as discussões culminaram, em 2017, na Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade, também conhecida como EPAMB, cujo intuito é promover a conservação e utilização sustentável da biodiversidade. É importante mencionar que o processo de concepção da EPAMB envolveu a criação do Painel Brasileiro de Biodiversidade, o Painel Bio, parceiro fundamental no processo de mobilização e engajamento setorial e no diálogo estratégico para fortalecer a participação social. Além da EPAMB, vale mencionar a Lei 13.123, de 2015, conhecida como Lei da Biodiversidade, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. Já o Protocolo de Nagoya, de que falamos agora há pouco, foi ratificado pelo Brasil apenas em 2021, sete anos depois da sua adoção na CDB. Agora que vimos como os acordos internacionais foram evoluindo ao longo dos anos e como o Brasil se inseriu nesse debate, vamos partir para o bloco final desse vídeo, sobre o estado atual das negociações internacionais. No momento em que gravamos esse vídeo, no primeiro semestre de 2023, vivenciamos os desdobramentos da COP15, realizada em Montreal em dezembro de 2022. De acordo com o PNUMA, Programa da ONU para o Meio Ambiente, o novo Framework Global para a Biodiversidade adota metas claras acompanhadas de estratégias para a mobilização dos recursos necessários às transformações propostas. Ele conta com 23 metas distribuídas em 4 objetivos macro, organizando um grande pacote de medidas voltadas ao combate da acelerada perda da biodiversidade. A partir, primeiro, da restauração de ecossistemas, segundo, da conservação e manejo de áreas terrestres, de águas continentais, áreas costeiras e oceanos do mundo todo, com ênfase em áreas de particular importância para a biodiversidade, e, terceiro, da redução progressiva de subsídios a atividades que prejudicam a biodiversidade, isso na ordem de pelo menos 500 bilhões de dólares até o ano de 2030. O acordo trata, ainda, do resguardo aos direitos dos povos indígenas, reconhecendo suas contribuições como conhecedores da natureza e conta com propostas para intensificar o financiamento de ações em países em desenvolvimento. Esse ponto, em particular, gerou discórdia durante as negociações. A mobilização de recursos é uma das ambições desse novo acordo. Entre os objetivos do framework estão, até 2030, mobilizar pelo menos 200 bilhões de dólares anualmente para o financiamento doméstico e internacional relacionado à biodiversidade, incluindo fontes públicas e privadas. Outra ambição é aumentar os fluxos financeiros internacionais de países do Centro Econômico Global para países de industrialização tardia ou antigas colônias, geralmente agrupados como países em desenvolvimento. A meta é atingir a cifra de pelo menos 20 bilhões de dólares por ano até 2025 e pelo menos 30 bilhões anuais até 2030. A COP15 incluiu um dia todo dedicado ao tema Biodiversidade e Finanças, com debates sobre os vínculos relevantes entre o novo framework global e o sistema financeiro, assim como um plano de ação para apoiar a implementação do framework. Essa foi uma oportunidade para negociadores da COP15 interagirem e refletirem sobre os papéis e responsabilidades dos participantes do setor financeiro na implementação do framework. Nos próximos vídeos vamos tratar de diversos assuntos relacionados a esse universo da biodiversidade e finanças. Até lá!